Conta pra mim, seu bairro, sua cidade, ou seja, eu fui preso, periquito... Ô, Mário, eu tinha 14 anos, eu morava em Mãe Moaçu, cara, uma cidade do interior. Da onde que é essa cidade aí, meu filho? Mãe Moaçu é indo pro Espírito Santo. Depois de realeza... Mas é Minas? Todo é Minas. Eu sou nascido em Carangola. Mas nunca fui criado, nunca morei muito tempo em Carangola. Mas minha família faliu, eu morei até os 10 anos em Belo Horizonte, né? Minha mãe e meu pai eram empresários. Minha mãe já foi contra a bondade do Paraguai. Então, aquela época do uísque, aquela época de buscar os produtos no Paraguai, quando o Paraguai dava dinheiro. Ela quis sair dessa vida. Abriu uma empresa no Minas Casa. Conhece o Minas Casa ali perto do Minas? É, aqui em BH, pra quem não sabe, é um grande shopping de imóveis, né? De cozinha planejada. Ela tinha duas lojas, faliu, quebrou, teve um enchente, enfim. Mudamos pro interior, fomos morar, chamamos na casa da minha avó. De favor? De favor, porque minha mãe literalmente quebrou, irmão. Dormiu rica, acordou pobre. Tem gente que dorme pobre, acorda rico. Mas quem já passou por uma falência, por uma quebra, assim, repentina, né? Então, o caso dela foi uma catástrofe natural, né? Claro que teve situações de administração, de mau investimento, mas enfim. A catástrofe natural que veio enchente, MDP na época, não era MDF. Entrou água, acabou, irmão. Acabou tudo. É loja de quê? Loja de imóveis? Loja de imóveis planejados, cozinhas planejadas. Caralho, que merda. E logo um lugar ruim pra poder entrar água. E assim, é um shopping muito bom, né, mano? Hoje é tampada a avenida. Então a avenida lá, que é a Bernardo dos Conselhos aqui em Belo Horizonte, hoje é tudo tampado, mas na época não era. E aí choveu muito, muito mesmo, essa enchente entrou na história. E aí a gente tinha uma vida maravilhosa, uma vida plena. Eu tenho mais dois irmãos, então eu estudava escola particular, fazer Kumon, tinha motorista particular, fazer judô, enfim. É uma vida classe média, é uma vida boa, classe média altíssima. Naquela época lá, pô, tá doido, hein? E aí a gente muda pro interior e dali, cara, minha mãe, ela ficou um pouco depressiva, né? Então minha mãe já não era mais a mesma, ela abriu mão dos negócios. Meu pai, como bancário, né, trabalhou no Banco do Brasil muitos anos, teve que trabalhar muitos anos pra pagar essa dívida. Então eu vim de um cenário, Maico, de ter que entender como funciona o dinheiro, irmão, e quebrar não é bom, não. Então muita gente me pergunta como é que eu prosperei, por que eu sei lidar tanto com o dinheiro, apesar de ser pastor de igreja, é porque eu vim de um mundo, eu vim de uma realidade, que eu aprendi a respeitar o dinheiro, eu aprendi como que o dinheiro funciona, né? E não é coisa boa perder dinheiro, não, irmão. A família desestabilizou. E aí eu com 14 anos, morando no interior, muita amiga, a maioria dos amigos sempre mais velho, experimentei maconha, as primeiras vezes não foi muito bom, mas você tá ali com os meninos, você quer agradar, você quer tá no bolo, você quer tá naquele grupo social, comecei a usar droga, e no início era de forma esporádica, né? Uma vez ou outra, de vez em quando. Começa assim, né? Começa assim, no clube, na resenha, no pagode. Só que eu joguei futebol por muitos anos, né? E aí eu saio de 14, com 14 anos eu saio de Mauá Sul, nessa fase, e venho pra Belo Horizonte, aí joguei na ABB, joguei no time Paulo Zidoro, fui pra Atlético Mineiro. Então você era mão de bola, então? Ah, bom, 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 é relativo, né? Porque a gente considera bom quem venceu, quem ganhou dinheiro, né? Ficar no bolo já era, não tem jeito, tá pedido. Mas era bom jogador, sabia jogar, passei alguns clubes de base, enfim. E aí, dos 14 até os 16, eu não era um consumista de droga, né? Mas usava? Usava esporadicamente, principalmente quando eu tava de férias, em casa, ou em feriado, passando com a minha família. Quando eu...